Tá pobre no T? Acesse agora mesmo o site igvolte.pt e garanta o seu time dos sonhos. Utilize o cupom de desconto SHERB para 6% de desconto. Todos os links estão aqui na descrição, eu recomendo. E fala galera, SHERB e NARA trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Mano, e dessa vez a gente já tá fazendo mais um vídeo de aceitando todas as ofertas de transferência. E dessa vez pela equipe do Flamengo, como eu prometi pra vocês. Muitos aí tão perguntando como eu tenho o Brasileirão licenciado. Eu já falo que eu tô usando um patch da FIFA Mania News. Vou deixar o link na descrição, vocês podem conhecer melhor. Eu já falo que é muito top, baratinho. Eu garanto que vocês vão comprar e não vão se arrepender, molecada. E pra hoje, quero pedir a meta de 5 mil likes. Daqui a pouco eu explico um pouco mais o que vai rolar. Hoje, gente, a gente vai tá fazendo o seguinte. A gente vai tá usando os primeiros 6 meses do ano só pra aceitar as ofertas propostas, certo? A gente não aceita empréstimo, é só venda mesmo, tá ligado? E pra segunda parte do ano, eu vou poder usar a grana que a gente vendeu os jogadores, certinho? Vou poder usar essa grana pra investir no time e a gente vai ver se vai ter alguma melhora ou não, tá? E molecada, na descrição vai ter um link aí que vai ser uma enquete pra gente escolher e decidir qual time a gente vai tá fazendo aí com o próximo vídeo, beleza? E deixa sugestões de qual time você quer que eu faça também. Eu tô pensando em fazer aí com o Palmeiras, com o Santos, São Paulo, etc. Botafogo, Vasco, todos os brasileirão, hein? Então, por favor, todo mundo vai aí na enquete e vota. Vai tá na descrição aí, vai tá assim, ó. Vote na enquete, fechou? Então esse aqui é o time do Flamengo, todo mundo tá vendo aí, é o time normal, né? Daqui a pouco a gente vê o que que rola. Mano, olha a grana que a gente tá. A gente tá nesse momento com 30 milhões. A gente vai vender agora, né, começar as 6 meses de venda, juntar, arrecadar grana e investir nessa segunda parte do campeonato pra moer aqui o time. Caras, já começamos aqui as vendas e de cara já chegaram 4 propostas. Pro Rodolfo, pro Rodinei, pro Giovanni e pro Márcio Araújo. Então, independente do valor, a gente tem que aceitar, molecada, vocês tão ligados, né? Se oferecendo preço de banana até no nosso melhor jogador, não tem choro, mano. É só aceitar. Eu tô aceitando aqui tudo, então. Lembrando que alguns jogadores não conseguem aí acertar com o time e acabam tendo que ser negociados novamente. Então se aparecer um win mais de uma vez, não estranha, mano. Isso realmente pode acontecer. Cara, olha só. Olha só aqui. Vamos vender ele de novo e o preço tá bom, não. Mano, se liga só aqui agora. Olha isso. Tá bom. Tá perdido, não tá, não. Velho, vamos tá vendendo aqui agora o Felipe Viseu pro Crystal Palace. Olha o seu bem. E agora o Conca. Até o Conca tá recebendo proposta aqui. Gente, o Romulo. Velho, eu tô ficando com medo. Já tá muita gente indo embora. Velho do céu. O Lincoln, meu filho, não me abandona. Lucas Paquetá. Fica aqui. Nossa senhora. Não, tá no preço, tá razoável. Mano do céu. O Lincoln de novo. Esse cara não fecha. Velho. O Felipe Viseu não quis ir pro Crystal Palace, não. Agora é do Nottingham Forest. Mano do céu. Até eu parar querendo ir pro Leeds United. Vale a... Nossa senhora. Tá pagando muito abaixo do preço. Carinhas. Matheus Sabe. E ó. Agora no Trauco. Claro que vale 13. Vão querer oferecer quanto dele. Vamos ver, vamos ver. Vixe, tá paia. Mano do céu. Tem o Everton aqui agora também. E cara, só estamos perdendo grana aqui. Eu tô vendo que todo mundo tá saindo muito mais barato. Tá ficando tenso. Mano. Olha até o BR aqui, velho. Olha isso, velho. Meu Deus. Não, esse aqui tá num preço justo. Mas tem altos que não. Véi do céu. Gabrielzinho. 11 milhões. Quanto? 8. Ai, meu Deus. Vale do céu. Eu tô ficando já em depressão aqui, cara. Olha só o Lincoln de novo. E o Lincoln tá dando trabalho aqui pra ser transferido, hein. Velhos. Olha o César. Até o César tá recebendo oferta aqui, cara. Mano. O Ronaldo aqui também. Nossa, velho. Acabou. Isso aqui é o quê, velho? Você tá louco. Aí não dá. Aí não dá. Mano. O Muralha tá recebendo. Olha o Aston Villa que comprou o Muralha, velho. Nossa senhora. Ele tá pagando até barato, pelo amor. Ah, não, velho. Olha só. Olha só, molecada. Olha o tanto de cara que saiu fora do time. Desmanchou, velho. Desmanchou o Mengão aqui. Agora vamos ter trabalho à frente. Mano. Olha isso. É, a gente tá aqui em sétimo lugar com o Flamengo. Tá vendo, né? Não tá muito bom, não, né? Vamos ser sinceros. Não tá muito legal. E agora o time tá desmanchado, mano. A gente perdeu várias e vários jogadores de várias posições. E agora, olha só. Por incrível que pareça, a gente chegou na final da Copa do Brasil. E vamos jogar contra o Atlético Mineiro. Mas isso já foi um grande efeito, porque a gente perdeu muito jogador, velho. Vocês viram isso. E agora a gente vai ter que usar a nossa grana aí pra contratar novos mitos aqui, né? Ou não, né? Vamos tentar, velho. E olha só. Eu tô sentindo o cheirinho que a gente vai imitar. O cheirinho do sucesso que aqui é Mengão. Olha só, mano. 116 milhões. Dá uma grana pra brincar, não dá? E agora eu vou até repartir um pouco aqui entre salário também. E agora vamos começar os jogos. E, velho, podem ficar de boca. Eu vou tentar fazer um time bom, velho. Antes de mostrar, olha só. O Diego tá sendo um artilheiro aqui do Brasileirão. Tá vendo? Eu tô até satisfeito. Em assistência já é o nosso querido Conca, velho. O Flamengo aqui mesmo tendo sido desmanchado, tá bem. E a Copa do Brasil e o artilheiro Vinícius Júnior, velho. Vinícius Júnior, artilheiro aí. E essa senhora, velho. Moleque tá presente. Eu ia dar assistência aqui o Diego, velho. O Diego tá muito bem, né? Então agora, né? Já mostramos o que importava. Agora vamos fazer aqui algumas contratações. Velho, tô tentando pegar de cara pra gente aqui já de zagueiro. O nosso brother Dante aqui. Tá saindo num preço muito bom. E vamos tentar, ó. Vamos tentar aqui. Já vamos passar rápido. Não vamos ficar enrolando, não. Vocês já viram? Essas animações milhares de vezes. Não sei, vocês gostam que deixa bem lento aqui. Vamos mexer aqui no salário dele. Não quero dar luva pra ser Dante. Você não precisa de luvas. Vamos ver aqui. 30 mil sem luvas. Vamos ver se o Dante aí anima nessa proposta que a gente tá fazendo aqui pra ele. Porque a gente tá sem zagueiro. E a gente precisa aqui de um cara pra ajudar, velho. Que isso? Olha lá. 40 mil por semana. Ele pediu. Trazendo a aberta em luvas e a grana depois de 15 jogos sem sofrer. O cara tá querendo ficar rico, hein, pai? Mas eu aceito porque, em nome do bem do time, a gente precisa aqui de dois zagueiros. Vamos ter que ir atrás de outro ainda, velho. Caras, vamos tentar fazer mais uma contratação. Dessa vez, um atacante, como meu brother Pedro Tim23 fala, é o Jonas Pistolas. Jonas Piscinas, lá em Portugal. O pessoal fala dele. É um dos grandes artilheiros da Europa, né, velho? O bicho tá metendo gols pacas, né? E vamos ver se a gente consegue pagar aí, ó. 18.5 no Jonas. Eu acho que é um investimento legal. E que ele pode vir a fazer vários gols aqui no Brasileirão, né? Já que o bicho tá se dando bem lá na Europa. O bicho tá jogando até Champions, né? Não é possível que o cara não vai... Ai, meu Deus. 20.3. Vamos pagar. Não é possível que ele não vai se sair bem. Olha só, velho. Olha isso aqui. Salário do Jonas, mano. 20 mil. Eu vou dar um bilhão de ser 20 mil pro Jonas, velho. Eu não sei se ele vai ficar muito satisfeito, não. Mas já é o que a gente pode pagar, mano. Vamos ver o que ele vai falar. Qualquer coisa a gente paga mais também. Não tem problema, não. Olha lá. O cara quer 21, ainda quis mais. Ainda quer 190 contas aqui. Trocar de carro. E ainda é bônus ali quando marcar gol. Eu dou, mano. Eu dou. Não tem problema, velho. Não tem problema. A gente vai pagar, mas você vai fazer gol, Jonas. Conto com você pra gente ser campeão brasileiro, fechou? Velhos, olha só agora quem que eu quero trazer aqui pro nosso clube. Eu quero trazer aqui um zagueiro de referência, que é o grande Thiago Silva, mano. O cara vai chegar aqui, velho. Vamos tentar ver quanto que a gente vai pagar aqui. Nossa senhora. Mas vai isso aqui. 25, tá bom? Será? Nossa, velho. Agora a gente vai... Nossa grana vai ser reduzida ao pó. 34, velho. Eu vou pagar. Não tem essa aqui, não. Eu vou pagar. E agora a gente vai acertar com o Thiago Silva no Flamengo, mano. Você que é domingão, você acharia legal isso, velho? Você queria? Mano, agora é hora de fechar aqui o salário do Thiago Silva. O bicho recebe uma grana boa. Fazer o seguinte, dois anos, né, mano? Um ano, você tá de brincadeira comigo. Aí, ó. Aceitou. E vamos agora ao que interessa, velho. Vamos agora ao que interessa aqui. Vamos aceitar. Olha lá. Sem muita recisória. Olha isso, velho. Ah, velho. Vamos pagar. Vamos pagar. A graninha é boa, hein? A graninha é boa. Mas acredito que no Thiago Silva, que o investimento vale, que ele vai conseguir aí fechar a zaga aqui do Brasileirão, mano. Carinhas, olha só que agora eu quero comprar um lateral direito. Estamos ficando sem grana. Eu achei esse cara aqui na lista, que é o Junior Caissaro. Não estamos com muita grana, mano. Porque eu quero pegar pelo menos um ponto. A gente tá precisando de um ponto de qualidade, velho. Um ponto top. E eu vou comprar esse tio aqui. Eu nem, pra ser sincero, nem lembro do Odilex. Se alguém souber, fala pra mim, por favor. Olha a grana. Barato ele. Vamos lá. Caras, agora vamos fechar aqui o salário do nosso querido Junior Caissara. Também não querendo. Vai. Tá bom, mano. Eu pago, eu pago, eu pago. Tá com salário bom, hein? Tá conseguindo. Tá ganhando mais que muita gente aqui no clube. Aceitei. Beleza, Caissara. Agora você já... Seja bem-vindo, né? Já faz parte aqui do plantel aqui do Mengão, mano. Caras, e agora esse aqui é o Beto. Esse é o que eu quero. Tamo aí só com 40 milhões sobrando e eu quero comprar o William, velho. O William, mano. Imagina o William, que era do Timão. Agora vindo aqui pro Mengão, velho. Vamos tentar aqui, ó. Botei toda a grana que eu tinha. Toda a grana no William. E esse cara não tá querendo ainda. A gente vai ter que fazer uma contra-oferta aqui. Fazer o seguinte. Eu vou adicionar, velho. Uma cláusula de venda. Vou botar no máximo. Se a gente vender o William no futuro, a gente passa 25% do valor pro Chelsea, tá ligado? E a gente baixa isso aqui pro tanto de grana que a gente tem, que é 40 milhões. Eu vou enviar e acredito que seja uma boa oferta, velho. Acredito aí que não tenha problema se a gente tá contratando o William. E caramba, velho. O time vai ficar até legal. A gente vai... Vou mostrar pra vocês aqui. Porque a gente não vai ter mais grana, velho. Então o último jogador aqui vai ser o brother William. Aceitou? Ó, o Conte já aceitou. Agora a gente tem que acertar questões aqui contratuais aí com o querido William. Vamos lá, vamos ver. Tá, vamos passando, vamos passando. Sem enrolação. Dois anos aqui. Não quero multa-recisora. Se tiver... Como? Vamos lá, desculpa. O cara... Eita. Vamos lá. Aceitar esse cláusula. Vamos aceitar. 200 pau por semana. Ah, legal. Vamos parar de ser pão duro. Vamos aceitar. Então agora, mano, o William é domingão. É oficial. Você que é flamenguista. O que você acha dessa contratação? O William aí no Flamengo. Me diz, me diz. Caras, ficou assim. Jonas no ataque. A gente tá usando ali de ponta esquerda Vinícius Júnior. Ponta direita o William. Nossa, tá bonito, não tá? Tamo usando aqui logo abaixo o Diego, que é muito bom também. E aqui o Mancoelo, o Everton Ribeiro. E essa parte de trás aqui tem o Dante, o René, o Thiago Silva e o Caissara, mano. E o Diego Alves no gol. Agora esse é o time que a gente vai terminar a temporada e vamos ver o que que rola. Mano, consegui simular tudo. E olha só que legal. A gente tava em sétimo lugar, né? Mas após essas contratações e o Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro em primeiro lugar. O engraçado que um ponto, na realidade, com o mesmo tanto de ponto que o Corinthians. Um ponto só na frente do Botafogo. Mas o que importa é que a gente foi campeão brasileiro. Esse time trouxe o título pro Mengão, hein? Imagina, placado. E olha só aqui agora, mostrando outra paradinha para os senhores. Vamos tá dando a mostrada aqui. Na Copa do Brasil a gente também venceu, velho. A gente venceu o Campeonato Brasileiro e vencemos também a Copa do Brasil. Acho que foi uma temporada boa. O que vocês acham? Mano, e olha só como ficou. O Diego foi o atilheiro com 19 gols. O legal é que o William, ele chegou só na metade do campeonato e fez 12. Se ele tivesse jogado o campeonato inteiro, com certeza teria feito muito mais, né? Eu acho que foi bem legal isso aí. E vamos dar mais uma olhada se a gente acha mais alguém aqui. Beleza. Não tô achando mais ninguém do time, não. Mas enfim, assistências aqui, velho. Tá vendo o Conca? Ele teve 6, né? Eu acho que foi mais esse que foi o melhorzinho aqui que teve. Lá embaixo o Diego com 4. Mas não fomos líder, né? Tá de boa, né? E olha só. O atilheiro da Copa do Brasil foi o Vinícius Júnior com 5 gols. Da hora, hein? E eu quero ver agora também quem que foi o artilheiro aqui. O artilheiro da Copa do Brasil foi o campeão de assistências que foi o Jardão. E o Diego ali ficou no segundo lugar. Tá aceitável, né? Tá aceitável. Tá legal. Então, Marcada, foi isso, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Me ajuda a bater a meta de 5 mil likes que a gente já faz com o próximo time brasileiro, Marcada. E não esqueçam de votar na enquete. Até a próxima. E eu fui! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!